O que é o Consumidor em Pauta? A gente trata aqui no programa de direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família, sempre respondendo perguntas e esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores a respeito de qualquer um desses assuntos que eu citei aqui no programa. Para que vocês tenham as suas dúvidas esclarecidas, as suas perguntas respondidas, vocês podem escrever para a gente, telefonar, mandar um e-mail, os endereços que nós temos são esses que estão aí na tela, é consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, o nosso telefone é o 3230 1530, o nosso WhatsApp é 984516352, ou então, quem preferir pode usar o Facebook, entrar na nossa página, página direito, o Consumidor em Pauta, tá bom? Então, mandem perguntas, mandem bastante perguntas porque, tá bem que a gente tem muitas, mas a gente sempre quer mais para poder esclarecer os nossos telespectadores. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Yasmini Caron Alves, que vem tratar desse assunto tão importante. Boa noite, doutora Yasmini. Boa noite, privilégio, né? Não, privilégio é nosso aqui, porque contar com a experiência de vocês é que é bom. Pois bem. A gente sempre, esse programa já acontece há alguns anos, né? Então, a gente sempre tem a expectativa de que o profissional que vem aqui sempre seja daqueles que possam dar a melhor resposta possível para vocês. E é isso que nós temos conseguido e a doutora Yasmini não é nem um pouquinho diferente. Ela vem aqui e realmente esclarece as dúvidas dos nossos telespectadores. Tá bom? Então, doutora Yasmini, vamos às perguntas de hoje, então? Vamos lá, então. A primeira pergunta, a doutora Yasmini também é professora universitária, tá? A senhora dá aula na UBRA. Eu dou aula na UBRA e no pós-graduação de Direito de Família da PUC. Eu só falei para vocês, só tem gente aqui, o que eu aprendo aqui é impressionante, né? Que nem vocês. A primeira pergunta é do Breno, que mora em São Leopoldo. Tive um relacionamento com uma pessoa que tem dois filhos, uma menina de 17 anos e um menino de 15. Quando decidimos casar, os filhos dela se emanciparam. Mas agora estamos nos separando. Minha dúvida é se os filhos dela permanecem emancipados ou perdem esse direito devido à nossa separação. Pois bem, né? Breno, a primeira questão é que a emancipação é irretratável. De qualquer forma, independentemente de vocês agora estarem se separando, na verdade, isso não influencia em nada em relação à emancipação deles. A emancipação que foi concedida pelos pais, pelos genitores deles, naquela época, ela é irretratável. Então, nada vai influenciar em relação a isso. Os direitos deles estão garantidos. Eles poderiam ter se emancipado por passar em concurso público, por ter casado, né? Por ato judicial também. Mas, uma vez configurada a emancipação, não tem retorno. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora aqui. Tipo, advogado do diabo, tá? Aqui está falando de um menino de 17 anos e de uma menina de 15 anos. Se um deles resolveu dizer assim, eu não quero mais ser emancipado, pode? Na verdade, tem que nascer da vontade de ambos, né? De ambos. Ah, sim. Tanto do adolescente aqui, né? No caso, por exemplo, o menino de 15, quanto em relação aos próprios pais, né? Os próprios pais. E se os pais não quiserem emancipar e ele tiver esse super desejo, ele tem que buscar um meio judicial para isso, né? As grandes questões são as seguintes. Ele pode, por exemplo, ter a intenção de abrir um comércio, né? Ele tem uma renda, ele recebeu, quer um apoio do avô, às vezes o apoio incentiva, né? Abrir um pequeno comércio. E os pais ficam um pouco reticentes. Ah, muito jovem. Não, ele pode buscar a emancipação com meios próprios, né? Para abrir esse comércio. E o caso mais interessante, sabe, Machado? Rapidinho também, sem a gente não fugir da questão. A questão do Breno, às vezes, vamos imaginar aí uma menina de 15, 15 anos, que vem a querer casar, né? Com seu namorado, menino também menor. Que não é muito difícil hoje, né? Não é muito difícil, né? Eu estou até exagerando aos 15, podia ser... Podia ser aos 13. Então, atingida a idade inúbio, nós vamos poder, com autorização dos pais ou suprimento judicial, fazer esse casamento aí entre esses menores também. Ah, e não dá certo, porque é tudo muito bonito aos 15 anos, né? Ah, casar, fazer a festa, de repente, um ano depois, ou menos, às vezes, ah, me arrependo, não quero mais. O casamento emancipou ela, ela não volta mais à condição anterior. Ela tem plenos poderes, né? Para todos os atos da vida civil dela. Que coisa... E como tem, né? A gente que se casa... É claro, uma menina de 15 anos não viveu ainda absolutamente nada da vida, né? Quando ela tem 20. Então, ela está louca para aquelas festas, para aquelas coisas, e o marido nem sempre... Ela cansa. Exato. Quando não acompanha, é, vice-versa. As coisas acontecem. Então, sempre é bom pensar bem. É. A dona Eunice mora na cidade de Vacaria. Ela diz o seguinte, me separei e, no processo de divórcio, ficou acertada a guarda compartilhada de nosso filho de 5 anos. Agora, meu ex-marido não deseja mais compartilhar a guarda da criança. O que que eu posso fazer? Pergunta a dona Eunice. Ah, a dona Eunice, ela tem um probleminha nas mãos, né? A guarda compartilhada é a preferência da lei hoje. No passado, era a guarda exclusiva de um dos pais, né? Geralmente, até da genitora materna. Mas, já que eles acordaram isso em juízo, que era melhor a guarda compartilhada, e hoje, o ex-marido dela entende que não é mais o melhor para a criança, eu acho que tem que esclarecer. Se eles estão de comum acordo, que a guarda vai ficar com um deles, né? E haverá as visitações e tudo mais. Eles podem, inclusive, fazer uma petição em conjunto, né? E evitar um desgaste em relação a essa criança. Fazendo essa petição em conjunto, vai passar pelo juiz, pelo Ministério Público, às vezes até um estudo social, mas, ao final, vai ser analisado qual é a melhor guarda para essa criança. Se a exclusiva de um dos pais, ou ainda, quem sabe o juiz consegue convencê-los que a guarda compartilhada ainda é melhor. O problema é que quando a guarda compartilhada, ela é requerida por um só. E ele pretende quase que a exclusividade da criança. Então, quando há litígio, também vão ter que solucionar isso pela via judicial, cada um tendo seus representantes, seus advogados particulares, ou ainda representados pela defensoria pública. E aí, a instrução é longa, tem audiências, mais de uma, tem que trazer provas. Existe aquela questão do jogo com a criança, né? Então, sempre que pudesse, né? Dona Eunice, né? Pudesse ser amigável, melhor. Senão, a gente vai ter um... Evita tudo isso aí. Exato, eles já conseguiram conciliar uma vez sobre a guarda compartilhada. Talvez, agora, também consigam conciliar nesse sentido de uma guarda exclusiva para um dos pais aí, né? E as visitações pelo outro, férias e tudo mais. Me diga uma coisa, doutora Yasmin, com todas as experiências que a senhora tem. Tem muita gente que ainda não entendeu bem essa história da guarda compartilhada, né? Acha que compartilhada é os dois que têm o mesmo direito. Olha, nós dois, hoje, queremos ficar com a criança, ou seja... É, ou aquela questão temporal. Ah, vai ficar duas semanas contigo, duas semanas comigo, uma semana contigo, uma semana comigo. Não é a criança mochilinha, que nem a gente tenta explicar sempre, né? Para os genitores, que a criança não é uma mochilinha, né? Que vai da casa de um para o outro. A guarda compartilhada mesmo, na verdade, é para a escolha do colégio em conjunto. Um das questões de uma escolha de religião, se vai professar ou não uma religião, o que vai frequentar em relação a esportes, o que eles vão fazer em relação a outras atividades para aquela criança, se ela vai frequentar um teatro, se ela vai fazer aulas de dança. Então, compartilhar são as decisões e as responsabilidades decorrentes dessas decisões, principalmente as patrimoniais. Tem muita gente que fica colocando em segundo plano a guarda compartilhada, pensando, ah, se eu ficar com a guarda única, unilateral, eu vou ganhar pensão. Não, na guarda compartilhada, mesmo compartilhada, às vezes um dos genitores tem maior possibilidade e auxilia o outro no pagamento de algumas dessas atividades extras para a criança, inclusive. Também não significa que se o pai é colorado e a mãe é gremiça, tem que um, tem que obrigar o outro a torcer para o time do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai ter que torcer para o Cruzeirinho ou para o São José. Ou para o São José, é verdade. A dona Márcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz assim que a tia dela faleceu solteira e sem filhos. Ela teve dez irmãos e seis já faleceram. Como ela tinha muitos bens, gostaria de saber se os sobrinhos, filhos dos irmãos que já morreram, herdam alguma coisa? Bom, Márcia, é bem simples a questão. Provavelmente, os pais da tua tia já são pré-falecidos. Vamos partir dessa ideia, senão toda a herança da tua tia iria para os pais dela, para os teus avós. Superada essa questão, avós também falecidos, o caso é de sucessão de colaterais. Ela ainda tem quatro tios vivos, quatro irmãos, quatro irmãos sobreviventes. Esses são herdeiros em segundo grau. E aqueles seis outros irmãos da tia da Márcia, eles pré-falecidos, eles têm... Se eles tiverem filhos, esses filhos vão representar eles. No quinhãozinho. Claro. No quinhãozinho. E ainda, vamos imaginar que um desses tios da Márcia aí já esteja morto e não tinha filhos. Aí, quem vai suceder são os sobrinhos, eventuais sobrinhos. Os sobrinhos são a última possibilidade de sucessão aí, no caso da Márcia. É muito difícil de acontecer, né? Porque se a família já era grande, já vinha nessa toada de ter muitos irmãos, né? E essas coisas normalmente preocupam os que ficam, né? Bom, mas isso é problema de cada um. Graças a Deus, ela tinha bastante bens, né? Dá para distribuir para todo mundo ali. Tomara que possa dividir com todos e que todos fiquem contentes. Aham, com certeza. A dona Renata mora aqui em Porto Alegre. Ela foi casada no civil durante oito anos, mas está separada há quatro anos. Acontece que nunca me divorcei, diz a dona Renata. E ela quer saber se ela continua casada. Renata, o matrimônio, ele só se dissolve com o divórcio. Então, infelizmente, no teu caso, tu vais ter que fazer um divórcio. Se, por exemplo, o teu ex-cônjuge, né? For ainda teu amigo, se estiver em contato, pode fazer o nosso divórcio extrajudicial, amigável, no cartório, super rápido. Agora, se vocês já, de fato, se separaram com tanto de litígio envolvido, tu vai ter que fazer o teu divórcio judicial. Então, é um pouquinho mais demorado, tem as custas judiciais, tem que contratar um profissional habilitado, ou buscar ainda defensoria pública, mas só se dissolve casamento com o divórcio. Não tem outra alternativa. Então, dona Renata, a senhora ainda é casada. Se ela não é viúva e ela nem sabe também, ela pode consultar ainda, né? Se ele já não faleceu e ela não ficou sabendo. Pois ela não sabe. Ela é viúva ainda. Ouça a senhora amiga dele, vai lá conversar, vai lá, vamos nos divorciar, vamos acabar com isso aí, acabou mesmo, né? Não sei porque as pessoas demoram tanto, né? Poderiam, né? Puxa, não vai dar certo, viram, né? Passou seis meses, não voltaram, não tem chance de voltar, procura amigavelmente um tabelionato e faz o divórcio extrajudicial. Se não tiveram filhos e nenhum dos dois é incapaz, a melhor solução é o divórcio extrajudicial. A dona Viviane mora aqui em Igrejinha, bem aqui pertinho. Meu ex-marido ficou dois anos sem pagar a pensão alimentícia de nossa filha. Pediu que os cálculos da dívida dele fossem feitos judicialmente. E o valor chegou a 40 mil reais. A advogada dele disse que ele não tem condições de pagar a dívida e que nada vai acontecer com ele. Ela quer saber se isso é verdade ou se ela tem como cobrar o que ele deve para a filha deles. Pois é, nossa amiga Viviane, ela primeiro pode ficar bem tranquila com uma questão, ela pode fazer alguma coisa sim. O que a advogada deve ter dito para ela, ah, ele não tem nada e ele não vai preso. Não tem prisão civil para essa dívida que já está vencida há muito tempo. A prisão civil, ela se restringe exclusivamente para parcelas recentes, até três prestações alimentícias bem recentes. Sim, ficou dois anos sem pagar. Exatamente. Mas ela pode buscar sim. É claro que o valor se tornou um tanto alto, né? Primeira coisa que a nossa amiga Viviane tem que fazer, procurar bens desse marido, desse ex-marido. Se ele tem uma casa em nome dele, se ele está participando, por exemplo, ele é herdeiro em um inventário, se ele tem um carro, uma moto, um jet ski, alguma coisa, um sítio, qualquer coisinha que ele tenha, esses bens, eles podem ser penhorados no processo de execução desses alimentos e eles que vão pagar, indo a leilão, essa dívida. Porque como a dívida já é vencida há muito tempo, ela não tem mais como pedir a prisão civil, ela só pode buscar penhorar bens dele. Inclusive, vamos imaginar, ele pode ter um emprego, um emprego formal, um CTPS assinado, pode pedir o desconto em folha de pagamento. Ah, ele vive de bicos, na informalidade. Tudo bem, mas ele come, ele deve morar em algum lugar. Então, se ele tem meios para sobrevivência própria, ele também tem que ter algum meio de alcançar, mesmo que em pequenas prestações, esse passivo para a filha deles. E outra questão, vamos imaginar, se por acaso ele tiver esse dinheiro para receber ele numa herança, nada impede que ela vá buscar a penhora nos autos dessa futura herança aí que ele venha receber. E aí, resolver todo o pagamento da dívida ou em parte. Agora, o que o pai tem mesmo é a obrigação de dar alguma coisa para o filho. A obrigação de dar alguma coisa. E o novo Código de Processo Civil foi muito legal nessa parte. Ele trouxe uma novidade muito boa. Essas dívidas mais antigas, que não dá mais para pedir a prisão civil do alimentante, a gente consegue cobrar até 50% se ele tem esse emprego formal. 50% dos rendimentos líquidos dele podem ser penhorados na boca do caixa ali para entregar para o filho, fora a prestação do mês. Isso aí já vai inibir muita gente de ficar devendo. Exatamente. É exatamente para isso, né? Para parar com essa busca incensante aí no judiciário. Que tem muita gente se fazendo aí, que não tem nada, que não tem nada, mas na realidade tem e não quer dar, né? Não lembra da criança, que não tem nada a ver com isso. Exatamente. O Júlio mora na cidade de Guaíba. Ele mora numa antiga casa dos pais deles. Eu disse deles porque ele tem irmãos que querem doar a casa para ele. O bem passaria para meu nome, mas acontece que meus irmãos têm filhos. E eu pergunto se esses filhos, sobrinhos do Júlio, podem impedir a doação. Bom, primeiro, Júlio, a gente tem que ver uma questão bem básica. Será que vocês fizeram o inventário dos teus pais, dos bens dos teus pais? Se não foi feito o inventário, isso é super bom para a ideia que tu e os teus irmãos têm. Só que não vai levar o nome jurídico de doação e sim de renúncia. Não havendo o inventário ainda, vocês podem promover esse inventário e eles renunciarem em teu favor já no inventário, sem problema nenhum. Aí não há interferência dos filhos. Não há interferência nenhuma dos filhos. Agora, já saiu o inventário, já saíram os formais de partilha. Os teus irmãos só podem doar para ti, na verdade, se essa fração da casa não for até 50% dos bens deles. Porque eles só podem doar até 50% do que a gente chama de bens da legítima. Então, se passar, acredito que não vai passar, porque é uma fração de uma casa. Aí já ele pode doar também, se não atingir esse 50%, sem nenhum impedimento. Algum filho pode ficar, mas eu não quero que meu pai doe. A herança é dele, a propriedade é dele, ele faz o que ele quiser. A gente sempre insiste com aquela máxima popular. Não existe herança de vivos. Sim, claro. Parece que os filhos hoje em dia querem pautar os pais em relação aos seus bens. Os bens que eles adquiriram. Se o pai tem dinheiro e quer gastar o dinheiro todo numa viagem, numa festa, não sei se na hora que for, pode? Pode, pode. Claro, é dele o dinheiro. Eles estão vivos, não tem herança de gente viva. Mas depois que ele morrer, daí já é outra coisa. Por isso que eu procuro não deixar muito, que é para não dar briga. Não vai dar, estou brincando. A dona Alice mora na cidade de Cachoeirinha. Moro com meu companheiro faz quatro anos. Antes do começo do nosso relacionamento, adquiri uma casa que está em meu nome. Quero saber se caso aconteça uma separação, ele terá algum direito sobre essa casa. Bom, Alice, a grande questão aqui, tu não mencionaste que vocês têm uma escritura pública de união estável, onde poderiam ter escolhido um outro regime de bens que não o regime da comunhão parcial. Vamos acreditar que não exista mesmo essa escritura pública, então vocês estão sob o regime da comunhão parcial de bens. Se essa casa, se esse imóvel que tu adquiriste foi antes, tu pagaste antes, quitaste a casa antes e registraste, ela é só tua. É o que a gente chama de bens particulares da pessoa. Então é só da dona Alice. Agora, se eventualmente ela comprou, mas foi quitando ao longo do relacionamento deles e o ex-companheiro contribuiu de alguma forma onerosamente para quitar algumas das parcelas ou todas as parcelas, aí ele tem direito a partilhar nesse bem. Aquele montante das parcelas que ele realmente provar que contribuiu. Mas como ela disse que a casa está no nome dela e que ela adquiriu antes do casamento, provavelmente seja tudo dela, né? É, provavelmente... Pode não ser. É, é que às vezes a gente faz contrato de financiamento, a gente adquire o financiamento da casa e vai quitando ao longo da vida ali, né? É verdade. Esse que é o grande problema. E aí, nesses casos, a União Estável, que não faça nenhuma restrição ao regime de bens da comunhão parcial, leva a partilhar... Ah, mas ele nunca ajudou. Bom, se ele nunca ajudou, o ônus da prova de... De que não ajudou. Não ajudou, né? E do pagamento tem que ser feito. Pode fazer a última pergunta, doutora. Ela vem da cidade de Três Coroas, o nosso telespectador é o Nelson. Minha filha faleceu devido a um câncer e deixou um filho de três anos. O pai da criança não quer o filho. Eu gostaria de saber se os avós maternos podem pedir a guarda do neto. Nelson. Acredito que tu seja o avô materno, tem pleno interesse. É, ele tem que ter de minha filha, né? Exato. Com certeza, vocês podem pedir a guarda. A guarda avoenga, ela está super bem disciplinada. Ela é muito comum. E o melhor de tudo aí, nessa descrição que tu fizeste, é que nós vamos encontrar ali o consentimento do pai. O pai, pelo jeito, quer abrir mão do poder familiar. É muito triste isso. Ainda mais uma criança tão novinha assim, né? Mas ele pode abrir mão em favor de vocês, né? Vai ser regulamentada visitas e tudo mais. E vocês vão ficar com a guarda. Isso é para diferenciar bem que não é adoção pelos avós. Os avós não adotam seus netos. Eles têm a guarda, podem adquirir a guarda definitiva. Que bom. Falei para vocês que hoje a gente teria esclarecimentos maravilhosos aqui da doutora Yasmini. Foi o que aconteceu. Doutora Yasmini, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa e o convite para que venha sempre. E eu que agradeço, né? Muito obrigada pelo convite. Estaremos aí numa próxima vez. Com certeza absoluta. Doutora Yasmini Caron Alves, que esteve aqui participando conosco e extraecendo dúvidas sobre o direito de família. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta, às 18h30. Nós vamos tratar aqui de direito previdenciário. E conosco estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau. 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 Tchau.